Coming to the top, coming to the top, but I'll say now, say now, come to the top, coming to the top, but I'll say now, say now, say now, say now, say now, say now, say now. Aproveite essa oferta exclusiva. Bônus de 4 mil reais em toda a linha Vitara. Versão automática a partir de 86 mil 590, com a primeira parcela para 120 dias. Aproveite essa oferta exclusiva.